Olha aqui Eu quero que vocês olhem para o filho de Cavalhais Isso aqui não é para fazer médio Sempre sonhei para fazer isso aqui Quando eu tinha 12 anos de idade Essa mulher foi numa cruzada em Lozélica Lá em Cachoeira de Berim Num lugar chamado Praça de Fátima A convite do pastor Humberto Batista O som que tinha lá Era duas caixinhas O playback que tocava Hoje chamaria som de fundo de quintal Mas essa mulher estava lá Louvou-la ao Senhor debaixo do sol quente Disposta a andar de combi para poder Ir nas igrejinhas que ninguém tem coragem de ir hoje Eu quero dizer uma coisa para você O que mais me surpreende não é isso É que hoje eu tenho 34 anos de idade Não tenho mais 12 Quando eu olho para a Chile eu falo bem assim Ela poderia parar Poderia até parar Porque a história dela continuaria Mas ela foi renovada a cada dia Ela quer fazer muito mais para o Senhor Se for preciso Vai nas cruzadas de novo A história não muda O momento passa Mas a história permanece de verdade Mas a história permanece de verdade nos adoradores Portando levitas dessa geração Para poder olhar um referencial de adorador Não precisa buscar na internet A mesma de fora Olha para dentro da nossa casa Olha para a Betânia Que tem Marta adorando Tem Maria adorando Tem gente servindo Tem Lázaro ressuscitando Tem pessoas que não se perdem com a sua história Tem pessoas que não precisam mudar o seu estilo Porque o seu estilo não é brega Não é moderno Não é pop Não é rap Não é rock O seu estilo chama-se Estilo de vida verdadeira adoração Pega bem forte Vem cá Chile Não é Jesus Levanta a mão Levanta a mão Fala assim Chile Carvalhais Que Deus Continue A te usar Por onde você for Chile Até aqui Você não precisou mudar Até aqui Você vem caminhando Dizendo E-Venécia Até aqui Me ajudou E-Venécia O Senhor A palavra me força E-Venécia Dizendo Estilo que não é maior para mim Vai E-Venécia 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 Vem cá Vem cá Olha para mim Olha para mim Olha para mim E-Venécia 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 Glorifica Glorifica bem no nome do Senhor Aplanda mais forte E-Venécia E-Venécia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL